Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a fisioterapeuta Karen Furlan, aqui da Lumi Derma Estética, no Salão Gilso Colares, Vigilogismo e Beleza, e estou aqui com a colega Raquel para a gente falar um pouquinho sobre massagem para vocês. A Raquel é massoterapeuta aqui na Lumi Derma Estética e eu sou supervisora dela, sou fisioterapeuta e também trabalho um pouquinho com massagens, mas a Raquel é especialista só nisso. Então a gente veio falar um pouquinho para vocês sobre as massagens que a Raquel faz, né Raquel? Então quais são os tipos de massagem que tu consegue trazer e abordar aqui para a gente, para poder falar um pouquinho para o espectador? Nós temos a massagem relaxante, a terapêutica, a estética turbinada e modeladora e uma em específico da estética que é a Detox, né, que trabalha em uma região localizada. Aham, tá. E a massagem modeladora, como que ela é, como que funciona, ela é boa para quem? Na estética, a massagem modeladora turbinada, eu costumo sempre botar, agregar as duas, né, porque a modeladora eu vou modelar, mas a turbinada a gente usa um rolinho específico para a turbinagem, tá? Ela é ótima para modelar, perder gordura localizada, tá? Aham, e dentro da estética também a gente trabalha, faz tratamentos para flacidez, culotes, para quem tem problema na região do quadril, também trabalhamos estrias, tá? Aham, com alguns ativos que tu consegue adicionar nessa massagem, né? Com alguns tratamentos para trabalhar, que nem para flacidez, eu trabalho também como gesso, né? Então, além da massagem, há o tratamento, né? Tudo conforme for feito o pacote, porque a massagem, a estética, a gente só trabalha com pacotes. Uma massagem estética não faz efetivo. Na verdade, para ter um resultado, né, essa massagem precisa ser feita a algumas sessões. Exato. E precisa de fazer um pacote até para facilitar com que a pessoa venha mais vezes, né, facilitar o pagamento também, enfim. Mas o resultado principal vai ser, né, Raquel, com mais de uma sessão. Exato. 5, 10, 20 sessões. Com certeza, visto uma diferença da primeira até a última sessão, pode ser renovado os pacotes conforme a necessidade da cliente, né, conforme o gosto dela. E a massagem relaxante, Raquel, para o que é, para como é que funciona, para quem ela é direcionada? A massagem relaxante é indicada para todas as pessoas, tá? Ela auxilia para quem tem problemas de insônia, né? Pessoas que querem relaxar, até por causa do dia a dia corrido, estressante, após trabalho, ou antes, conforme a necessidade, né. Ela ajuda a evitar também contraturas musculares, né. Evitando que a pessoa precise de uma terapeuta, quem tá. Exato, ou que venha sentir dor, né, a relaxante ela já evita, porque no momento da massagem ali, se houver alguma contratura menor, a gente já trabalha, já dá nada trabalhado. Mas, com a massagem, a pessoa que cria uma rotina de ter uma, fazer uma massagem relaxante, com certeza evita problemas bem maiores. Futuros maiores, né. Ótimo. E, em relação à drenagem linfática, que a gente gosta de trabalhar bastante aqui no Nome Dermo Estética, porque ela é ótima para vários públicos, Raquel. É, e ela é ótima para tudo, né. Inclusive, para gestantes, muitas não sabem, mas os médicos, os obstetras, geralmente, eles indicam a partir do segundo trimestre, já, terceiro mês, a drenagem linfática. Ela é ótima para tudo, drenar líquidos, retidos, toxinas, né. Além do que, ela também, ela já é uma massagem relaxante, eu costumo dizer isso. É, os pacientes já saem bem relaxadas daqui. Exato, ela é completa, né. Para quem quer, tem gente que usa como estética, né. Mas, na verdade, ela também é uma terapêutica, porque ela vai drenar, né, os líquidos, retidos, as toxinas, né. Então, ajuda para várias coisas. E te deixar desinchada para o final do dia. Exato, desinchada e relaxada também, né. Tá certo. E existe outra massagem também, que é a massagem detox, que a Raquel trouxe aqui como novidade para a gente. E eu queria que ela falasse um pouquinho sobre a detox, então, Raquel. Claro. A detox, ela trabalha uma determinada região, né. E é ótimo para quem quer, para festas, final de ano, para que haja uma redução... De medida rápida. Exato. É feito uma pesagem antes e após a sessão, é para constatar ali o efeito dela. Que é o mais procurado para justamente, para quem tem um casamento, aniversário de 15 anos, formatura. E quer reduzir a medida rápida ali, até por conta das pessoas de 15 anos. Exato, exato. Ela é ótima para isso. Então tá, pessoal. Venha nos conhecer aqui na Lume D'Arna Estética. Venha conhecer o trabalho da Raquel. E venha conhecer o meu também, para quem ainda não conhece. Estamos aguardando vocês. Até a próxima. Até.